Fala galera, beleza? Bom demais, Rafael PD, parte 2, galera, pede a nós, traz, não? Hã? Hã? Beleza, então, vamos sentar aqui na fogueirinha, já no comecito aqui, antes de tudo, galera, já deixa aquele likezinho aí, compartilha ele. Se não for inscrito, se inscreve, beleza? Aí embaixo, aí marca o sininho, pra vocês receberem a notificação. É muito importante vocês deixarem o seu like e os seus comentários, até mesmo pra ajudar a divulgar o vídeo, o canal, e a gente saber como a gente vai suceder aí na próxima parte da gameplay. Beleza? Então, bora lá então, vamos queimar aqui, a gente tem essa poeira de ossos sublime. E a gente vai estar já estourando ela aqui, pra quando a gente usar o flashzinho, a gente ganhar mais vidinha, mais vidinha, velho. Ai, coisa de bicho, mano. Beleza, já vamos caminhar, né? Vamos caminhar, vamos aqui pro lado do Lost Giant. E aqui a gente vê o que que nós faz, a gente vê o que que nós faz. Vamos pegar aqui, que tem uma moeda enferrujada pra dar sorte, não é preciso de sorte, viu, amigo? Porque tem um pinhão que não tem sorte, sou eu. Mas não é agora que nós vamos usar ela, não. Mas pega essa moedinha aqui, que essa moedinha vai ter a função dela. É que nós não faz, nós não movemos uma pedra, se não souber por que que vai precisar de ter movido ela depois. Tem que mover ela aí. Esse escudinho aqui já já a gente dá um jeito de eliminar ele. Por enquanto nós estamos com poder de fogo pra dar porrada no pinhão e o pinhão sentir. Calei já. Tá bom, filho. Por que que você não agacha e passa por baixo da porteira? Eu, hein. Vamos dar uma caidinha aqui, aqui a gente já vai pegar o Enfim de Humano. Não dá pra ficar feio, né? Morreu aí, ó. Morreu. Tem que usar. Tem que usar pra ficar bonito de novo. O urso do regresso é a alma do morto-vivo perdido. Tava perdido, agora não tá mais não. Já achei ela. É minha. Esse carinha aqui é bem chatinho de matar, cara. Mas o bom é que ele dá uma sozinha considerável, mano. Mas ele não deixa de ser chato. Ui! Caraca! Filha da puta! Tem que falar, cara. Quem mandou você ir aparecer? Se ele abraçar, meu irmão... É... GG. Vamos chamar ele aqui pra perto do buraco. Porque aqui é tranquilo. Aqui dá pra gente bater nele aqui e ficar... Vem, cara. Vem, cara. Ui! Ui! Pronto. Aqui nós vamos matar nele aqui na mãe aqui. Tem umas firebomb pra nós jogar nele. Deixa eu até equipar com elas aqui de uma vez. Pra quando ele for pra longe, agora ele tá indo aqui, a gente joga uma firebomba nele. É, mas é pra acertar, tá? E aí, colega. Aqui, ó. E aí, ó. É muito chato esse bicho, mano. Na moral. Vai, a gente dá um jeito nele. Sai pra lá. Pronto. Já foi. Já fui. Uma sozinha boa, cara. Dá uma... Quantidade disso. Acho que mil, né? Homem do Cavaleiro Orgulhoso. Dropou o itenzinho bom ainda. Agora aqui é tudo tranquilo. Nossa, bicho. Puxa, gira a espada em volta do planeta inteiro. Vai resolver que depois ia bater. Aí, filha. Sai da água aí. Se você andar na água, parece que você fica com os pés amarrados com aquelas bolas de fel. Só saindo a fogueirinha aqui, né? Só pra falar que nós passamos por aqui mesmo. Marcar território é igual gato. Gato, quando passa no poste, a gente, ele mija pra falar que o território é dele. A gente vai lá e acende a fogueirinha. Quase que a flecha pegou na venta, só que não foi dessa vez, não. Beleza. Tá tranquilo. E uma porradinha tá levando os bichinhos. Não tem que esquentar muito a cabeça, com nada. Tá tudo tranquilo, de acordo com o andado. Dentro dos conformes. O machado da infantaria. Olha o outro aqui, ó. Tá achando que eu esqueci de você, né? É que eu tinha esquecido mesmo. Ele que me esqueceu de mim. Foi ele que me achou, eu. Alma do morto-vivo perdido. Mais sozinha, hein, velho. Só alegria. Galera, vocês falam aí as áreas que vocês querem que eu explore, beleza? Vocês que sabem é que vocês que vão me encaminhar aí. No decorrer da gameplay. Tranquilo. Já que a galera, a maioria já jogou Dark Souls. Isso aqui deixa de ser tanto um guia, 100% guia. Claro que não deixa de ser um guia. Porque a gente vai fazer um boneco super hippie, filha da puta, pra onda foc. Puta. De força, cara. A gente vai estourar. Eu pretendo matar o Lost Giant com duas sequências de porrada, velho. Com duas sequências de porrada. Eu não tô falando com duas porrada, não, porra. Vocês ficam falando aí que eu prometi o trem quando comprei. Quando eu cumpri. Desse jeito. Ah, cara. Sério mesmo? Tô apanhando pra você, mano. Vamos lá que o bicho vai jogar granada aí. Sai daí. Boa. Vamos lá. Eu ainda não peguei o que que tava no corpo. Pega o negócio de um tubo. Pega uma feia, já que eu peguei. Eu vou ter que usar. Tomei o bagulho na cabeça. Ui. Tô desde aqui, ó. Bom, tem uma paradinha aqui em cima aqui, cara. Uma Sousa. Eu acho que é Sousa. Não tenho certeza. Cadê? Vai descer? Não vai, ô, fiote de cruz credo. Aí. Desceu. Pior que eu sou jumento. Já desceu. Já chegou. Já chegou voltando pra cá. Pedreirão desceu não descendo. Perdeu foi o tempo dele. Aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui. Se não me engano é Sousa, cara. Sousa é importante pra gente, né? Isso aí, ó. É uma alma do soldado sem nome, velho. Vamos dar um nome pra ele aqui, ó. Eita. Aqui tem uma espadinha, cara. A gente nem vai pegar essa espada. Não sei nem por aqui. Se vocês quiserem que eu... Já que eu vou estar dando rolê, eu cato alguns itens do cenário aí. Pelo menos o básico pra ficar bem legal pra vocês. Aí é uma espada curta e a alma do morto-vivo, né? Pra não perder a viagem. Tá bom demais. Aquela espadinha ali, a gente não pega ela não. Cara, essa espada aqui ajuda bastante pra quem começa com aquelas classes lá que... Começa com espada quebrada, todo lascado, velho. Mago que começa com aquela... Com aquela faquinha. Pelo amor de Deus. Aquela faquinha não serve nem pra coçar a bunda. Vamos dar uma nesse espião aqui, né? Jumbo de grão em grão, galinha, chupapo. Eu quero catar o restinho dos itens aqui. Não tem nada de muito importante, mas... Aqui nós estamos brincando. Vamos brincar brincando. Espada reta quebrada. O que eu vou fazer com a espada quebrada, mano? Os caras são muito doidos, velho. Essa altura do jogo aqui. Os caras estão me dando espada quebrada, velho. Esses caras não tem... Não tem vergonha, não. O negócio de promoção que tem aqui no... Nas lojas americanas aqui da minha cidade aqui. O bagulho cai 10 centavos e coloca um cartaz lá na porta. Olha lá que você não consegue nem ver o nome da loja. Beleza. Vamos lá, vamos colar os dois escudinhos aqui. Porque isso aqui é uma área de vandalismo. Aí, ó. Ó, eu falei. Toma aí. Mas quem vai ser vandalizado é vocês, meu irmão. Deixa eu esperar. Não adianta nada. Eu tenho que esperar encher a estamina aqui pra entrar no meio da... Do brinquedo. Então... Fazer o quê? Olha essa senhora. Cara ignorante, mano. Cara ignorante, cara. Luvas da fantasia. Joia da vida. Vamos quebrar esse muro aqui. Porque isso aqui vai ter... Dardo de madeira. Isso aqui a gente vai usar. Nossa, mano. Não sei pra que esses cachotinhos, velho. Pelo amor de Deus. Sai pra lá, cachote. Só pra... Aí, ó. O problema é esse, velho. A estamina... A estamina nesse jogo é tudo, velho. Se você não controlar... E ainda o boneco começa a errar o trem. Tudo. E que aí flasco, né? Tem que ser bom de mira. Pronto. Aqui já vai. Colocou na linha reta. Num benga. Tem que saber aproveitar as oportunidades. Uma joinha da vida. Beleza. Beleza. E aí, doidão. Esquivou. Já vai tomar uma na... Tem. Na fússia. Eu tô ligado que vai vir outra aqui na... Na sede. Tem. Tem esse cara aqui. Vamos dar só uma nele aqui. Só pra ele sossegar. Que, mano. Que, o que? Tem um escudinho feio pra cacete aqui. Que eu não sei nem pra quem que eu tô vendo pegar esse escudo. Parece que é porque... Eu sou do Abiloide. Um Broquel. Acho que é só um escudo mesmo, mano. Ah, é uma faca de arremesso. Beleza. Quando eu quiser chamar a atenção de algum bicho. Tem essa área aqui embaixo. Se vocês quiserem que eu explore ela depois. É só vocês darem ideia. Beleza? Tamo junto aí, vocês que... Que desse escudo, hein. Só sei que o negócio é... A princípio... O foco aqui é deixar o boneco... Zoeiro. Não. Assim você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Só precisa acertar uma vez, mano. Tem o boneco zanguefe aqui, velho. O bagulho tá louco. Tá fraco ainda. Tá fraco. Pode ficar tranquilo que vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Peguei isso aqui. Vamos sentar na fogueirinha aqui. Aliás. Não sentar na fogueirinha nada, não. Vambora. Apesar de que... A gente nem equipou com o nosso Flash. Que nós não estamos preocupados. Que nós nem com o Flash que nós equipou, velho. Olha só pra você ver como é que... Isso é que eu chamo de autoconfiança. E é numa dessas que a gente depois dá um arrependimento de ter confiado demais. Deixa eu subir a Starmine aqui porque eu já vou ter que entrar batendo no Tatuzinho. E esse Tatuzinho, meu irmão, é o Homem da Fuga. Falta pouco pra tocar a musiquinha do Missão Impossível quando você corre atrás dele. Ó, fragmento de Titanita 2 aí, ó. Então, itens bons. Ó, Machado. Joia da Vida Radiante. Machado eu não vou fazer nada com o Machado. E um Elmozinho. Tem um... Um baú aqui também, aqui. Vai me dar um outro Machado também. Que é aquele Machado que o Piru Manso começa com ele. Só que nós também não vamos usar. Mas vai ter esse pó da repara, né? O escudo de couro, velho. Tô viajando na Mainoese aqui. Ó, doidão. Tem um doidão aqui, deitado, aqui, ó. Isso. Morra! Aqui tem item bom. Aqui eu acho que tem item bom. Eu acho, né? Acho que o primeiro item de vocês fazerem co-op, vocês pegam aqui, ó. E Vida Radiante. Joinha. E aquela ali é boa. Aquela joia dá uma restauração do cabrão. Com benção divina. Que isso aqui salva tudo, meu irmão. Isso aqui você pode tá gripado. Pode tá com espada quebrada. Pode tá com... Com... Com caganeira. Que na hora que você toma aquele remédio da benção divina ali, o negócio é divino mesmo. Sabe a tudo. Você vai ficar novo. É, já tomo com um bocado de bagulho aqui já pra... Negoçar, mas agora o que eu quero aqui, poxa, eu não ganhei uma firebombzinha, mano. Como não, cara? Achei que eu tinha uma firebombzinha aqui, mano. Tem jeito não. Vai ter que gastar dinheiro mesmo. Então vamos gastar aqui, ó. De cara que a gente já vai ter que comprar a chave, né? Pra... Meio forjar as armas lá. A chave do Lenis Grasset. Acho que duas firebombzinhas aqui. Eu acho que... Vou comprar quatro só pra gente não... Não ficar... Muito na mão. Aliás, né? Se eu errar aqui, eu tenho mais reserva. Achei que eu pensei que tem bagulho aqui, mano. Seja um cara organizado, velho. Pronto. Agora vamos ver aqui. Aqui que é difícil acertar esse bagulho de primeira. Mas costuma de acertar e costuma de não. Chega aqui na segunda brita, olha pra lá um bocado e com as pelando pro chão. Êêêêê! É, 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 é. Tojo. Beleza. Vamos sentar aqui de novo pra recuperar a nossa HP sem ter que gastar a joia, né? Que nós é bestas, mas não é tanto assim. Só tem cara de besta. Vamos dar um rolê aqui pro Riba aqui. Tô sempre pra me terminar essa aventura vivo Sobe, querida, sobe Aqui vai aparecer o Psyguidor Enfim, Jumana, Joia da Vida Tocha Vamos catar o que tem pra catar aqui Fragmento de frasco de Istos Porra, itemzinho bom, hein, cara Pó da reparação Uma pedrada na cabeça Já vamos fugir daqui porque o... Sai, demônio Sentar de novo aqui pra recuperar o nosso astro de frescos Tem mais uma coisinha aqui também Que eu quero fazer, porra, apanhei pra caramba ali Aquilo ali não tava nos meus prânios, não Não tava não, velho Mas fazer o que, né Nem tudo sai do jeito que a gente programa Às vezes A reflexibilidade do rápido é lagartixa Dá uma rada piada e bate na cara da gente mesmo Vamos dar um Enrolado aqui, beleza Vamos, Fia Vamos, Fia Preciso das suas forças Agora a gente vai conversar com o cara que fica catando brito aqui Esse cara aqui vai dar a chave pra gente lá da mansãozinha Vai ser da hora Porque aí a gente já vai lá, já pega Mais um fragmento de Istos Prega um recipiente de almas Pega mais coisa importante lá, se eu não me engano Uma pedra de trava de farros Vou explicando pra que serve aí Pra quem não conhece, claro, né Quem conhece vai Vai entender Conversando Vai conversando com o neguinho Que até ele cansar de ouvir sua voz Que ele vai te dar a chave uma hora Opa, aí, ó Pronto, já me deu Agora sai pra lá também Não precisa mais do C Eu sou fé da puta Ó, tô te dizer o que eu desviei Desviei, desviei, desviei E no final das contas Entrei na frente da flecha Erva ambaia Essas ervinhas aqui pra nós não vai ter utilidade nenhuma Porque a gente não vai fazer magia E ela restaura as magias que você usou E parte delas, né Cada erva tem e restaura um tanto diferente Uns restaura dois Outras quatro Outras cinco Por aí vai De acordo com o tanto que você usa lá Que ela restaura E aí, doidão Vamos dar o rolê pra cima aqui Que agora a gente vai ter que pegar uma pedrinha aqui, né Porque pedra de graça a gente quer Toda hora Que nós não é besta Nós não nasceu ontem Vamos dar um fim nesses caras aqui, mano Porque 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 pra dar um fim nesses Tem que dar um fim nesses, né Olha, mano Como é que eu consegui abaixar o escudo Na hora que o cara Elimina o cara também Parece que você tá com dó de bater no bicho Eu, hein O orelha seca Vamos cair aqui nesse cantinho Olha lá Já tem um bonitinho da região aqui esperando a gente Só que ele não esperava Porque nós já sabíamos que ele ia estar esperando nós Então ele Tomou distraído Achando que era nós que ia tomar distraído Tomar mais um tombinho aqui Pronto Fragmento de titanita Coisa linda Vamos passar por aqui Eu já caí aqui pra cacete, velho Onde vê se eu caio nesse negócio aqui Achando que eu tô andando no lugar certo Mas na hora que eu olho Eu tô andando com o bagulho todo errado Beleza Agora a gente dá a volta por trás Aqui a gente faz o caminho todo dos aviços, né, velho Abre a porta do lado que não é pra abrir O negócio é Nós aqui somos Somos uma coisa bacana Faz tudo certinho Aí, doidão Como rir Morra, olha Ajoelha aos meus pés Eita, isso daqui Isso daqui queria Queria bater mais papo, rapaz Filha da puta Alma do morto-vivo Tô pegando essas almas aqui Porque alma é bom, né Pra gente dar aquela, né Aquela evoluída Legal no personagem Calma, mano Calma, mano O cara com aquele milho é matar eu, velho Beleza Vamos subir a escadinha aqui Agora aqui Pra voltar lá pra Pra arriba Bom, a gente tem mais um bocadinho de coisa pra fazer aqui Vamos fazer de uma vez Vamos, aí a gente já volta Fica forte E já faz o Lorde Giant Beleza Então vamos lá, então Vou descer aqui, velho Deixa eu juntei esses caras aqui Fica aquele carinha jogando granada lá em cima Eu não gosto daqui, cara, mano Na moral Vou até ignorar aquele bicho ali Deixa ele olhando pra mim Porque ele tá olhando pra mim De lá parece que ele tá com mais medo de mim Do que eu tô com medo dele Deixa ele quieto Deixa eu jogar as flechinhas Opa Vai pra acertar o bicho, rapaz Calma, moço Aí, ó Você errou Agora é minha vez Nossa senhora Olha que legal, rapaz É a turma do pirulito chupado esse aqui, meu irmão Se você dá mole aqui O bagulho fica louco Então você já chega Já chamando nele A força na diagonal Tá vendo, galera Quando vem banda assim Você já chega pegando Batendo com a espada Do jeito que ela bate Assim, ó Na horizontal Que aí Cata todo mundo de uma vez Flash, né Não vão usar flash de alma Que é magia Grande alma do morto-vivo Aí sim O escudo de madeira Que a gente também Não vai estar usando agora, não Então Se você tá com o boss só, mano Aí, beleza Aí no lugar fechado Você pega Mete a ripa de ripa pra baixo Igual aqui, ó Batendo pela vertical Mas se tiver no lado Cercado, meu irmão Você bate desse jeito aqui Que você cata tudo Na lenhada só Claro que eu sei Que vocês já deve Quem joga aí Já deve ter Querendo me envenenar Minha mulher Filha da puta Tem que bater Acho que três vezes Porque os caras aqui Parece que não escutam Muito bem, não Sabe Mas tem que bater na punha Tem que bater com Com sutileza, né Tem que bater na Com aquele carinho Fragmento de titanita, cara Olha que coisa boa Calma, tio Calma, tio Pronto Quando é um assim Vamos na mãe Tem outro aqui dentro Que eu tô ligado Ele aí, ó Geralmente esses caras Dropam a armadura deles Só que hoje eu não tô com Com sorte, não Rapaz, mas tem uma moedinha Da sorte aqui, né Rapaz Só que eu não vou usar ela agora Não, porque eu vou precisar dela Depois aí Vou mostrar pra vocês aí Anel da vida Esse aqui é bom E fragmento de titanita grande Vamos equipar com o nosso Anel da vida Beleza Eu sei que a galera vai falar Porra, perda Tem um lugar que você coloca Uma pedra de trava de farros Aqui, ó A gente pode estar usando ela aqui, né A gente não tá com ela aqui Mas a gente pode estar comprando Naquela velhinha que fica ali E a gente vai abrir Uma passagem secreta Que aparece aqui, cara Eu não recomendo Que a gente vai pegar O clorante híndico A gente vai pegar Uma placa de titanita Que é boa Mas depois a gente olha isso aí Né Se a gente precisar Da placa de titanita Mas o clorante híndico Que eles tem ali A gente vai pegar Um anel de clorante híndico Mesmo? É A gente vai pegar Um muito mais forte Que a agorinha Que de graça, velho Então não compensa É perda de tempo Beleza Olha o peito aí, ó Tem que passar por aqui, cara Não vai ter nada a ver Com a nossa gameplay aqui Porque a nossa gameplay É focada em força Esse caminho aqui É totalmente Pra mago Eita, cara Eu odeio Quando acontece isso, cara Agora tem que encher Estamina Pra entrar no rebuliço Se não Isso aí, ó Não pode tomar spam Esses caras, não, velho Que os spams deles é Dói Ó, 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 ó Vamos lá Deixa eu passar de perto O que se eu tomar Um que deu uma travada Excomunal aqui, mano Isso vai aparecer Tomara que não Não apareça Na gravação Vamos lá Agora eu tô até com a mão Pronto Cara, que lugarzinho Que é o seguinte Esses caras spamar o seu ali É perigoso isso aí, velho A manopla aí, ó Quem sabe a gente tem a manopla Já e nós nem sabemos Nem se eu não Feito em nada, é não Essa manopla é da mão, pd Burro Cara, deu uma travadinha, hein, galera Espero que não tenha atrapalhado aí Beleza Caraca, foi tanto bicho ali Essa plaquinha de vídeo Minha tá foda, viu, velho Limo do aromático E aqui, igual eu falei Esse aqui é um caminho Voltado mais pra mago mesmo Que dentro a gente vai pegar Um cajadinho E pronto Vai, fica tranquilo No 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 cajadinho do feiticeiro É vambar Deixa eu só olhar uma parada aqui, gente Peguei o anelzinho Então peguei os itens Que estavam lá dentro Beleza E bora lá, então Aí vambar Já falei aí Mais ou menos Pra que que serve, né Galera vai Batendo aí Vai Na medida que vai usando magias Aí vai Usa ela Que vai restaurar Um bocado das magias Que usou Vou conversar com esse cara Que eu vou pegar Esse símbolo aqui Só pra mostrar pra vocês Como que pega mesmo Caso alguém não saiba, né Que a pedra do sinal branca Que é pra fazer co-op Tem que fazer esse Achei meio desnecessário Isso aqui Mas fazer o que, né Não é eu que mando No jogo, né Fazer o que? Ó doidão Aqui Os caras estão batendo Na árvore aqui Igual um Pelo que esses caras Costumam eles baterem Na árvore E acertar a gente Cada outro lado É muita onda Aí, ó Alma do grande morto Perdido Opa, o cara aqui Fé da puta Você não era o cara Que geralmente Fica sentado ali Por que que você Não tava ali Agora você tá aqui Ah, mano Você vai ficar nessa puta areia Que quebrei esse escudo Seu cudo Sei tudo O problema é que Na hora que eu resolvo Quebrar o escudo dele Ó, o bicho Vem andando cacundo Rapaz Ó, 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 ó E eu, hein Deixa eu ver Andando cacundo Pro meu lado aqui Vamos pegar a bestazinha, né Galera Eu sempre falo Porra, tem que dar uma moralzinha Pro Pras lutas A A longa distância Do guerreiro Aí Eu Galera fala Ah, não É só na porrada É porra Realmente, né O foco do guerreiro É porrada, cara Mas Porra ajuda De vez em quando Você precisa chamar A atenção de algum bicho Pra tirar ele Do meio Dos outros bichos Alguma parada assim Entendeu, cara Então Recomendo, velho Você tá com build de força Beleza Que o negócio Você vai resolvendo a porrada Mas não deixa de ter Uma arminha de longa distância, não Que tem hora que é bom, velho Ainda mais Dark Souls 2 Que é gank pra caramba, né Cês tá ligado Que Dark Souls 2 Tem lugar aqui junto Parece que cê tá dentro De uma ave Tanta Tanta gente, mano Pra tentar te matar Tem uma sombrinha aqui Esse cara Se eu não me engano Acho que são seis Desses ao todo No jogo, né Cês deixem aí nos comentários Pedrinha suave Pedrinha suave Fazer com pedrinha suave Cara, esse lugar aqui É o pulo mais difícil Que tem de acertar no jogo Vamos ver se eu consigo De primeira Vamos lá Consegui Porra, é difícil Alma do soldado Sem nome E uma tocha E tem um cara Aqui embaixo Aqui, ó Ah, tá Acertou, beleza Bonitinho Já caiu dano no coco Beleza Geralmente eu passo aqui Por cima Jogo uma firebomba Lá embaixo E Ao elmo Da enfrentaria Deixa eu pegar Esse itemzinho aqui Fez questão De deixar armadura Do soldado vazio Ah, mano Eu quero Eu queria daquele Ah, tá aqui Essa mesmo Isso Beleza Aqui, ó Chega aqui Tem uns caras lá embaixo Lá Se vocês quiserem botar o terror Se vocês não quiserem Passar raiva Que o filha da puta Vai querer jogar a bomba Não sei se vocês Tá ligado, né Terrível Joga uma firebombzinha Pro chão aqui Que ele garra feio com você Olha lá Só explode a Tudo Bota o terror Bota o terror Meu Espada tá Já já A gente vai dar uma Upada nela Né Joia da vida Aqui Antes de fazer o boss Já falei que a gente vai dar uma Uma enjeitada nela Que isso, cara Olha a distância que eu tô do seu Você tá fumando O que, mano Olha, velho Ainda me deu Oh, oh, oh Sai, sai Acabar morrendo aqui Pra essa porra Tá falando A arma à distância Fazendo o efeito É só que aqui Ficou aí, ó Acabar morrendo aqui Pro caralho Olha a minha situação De vida aqui, velho Se eu não tivesse Com a armadura boa ali Eu acho que Provavelmente Eu tinha ido Pro brelgio É isso que eu falo, velho A armadurinha Ajuda muito Pra guerreiro, meu irmão Ajuda Bastante, cara Pode deixar que eu vou Chegar perto de você Trouxo Eu fico esperando Chegar perto dele Pra deitar em cima de mim Baitolo É, vambar Tem um bagulho Pra pegar aqui em cima Que eu nem curto, cara Mas eu vou pegar Só pra mostrar pra vocês Eu chego aqui e volto Que os doidão Vai que fica pulando aqui Aí, ó Já tá um Aquele cai ali E fica Ah, não Até que agora Ele tentou andar Pelo menos Sai daí Ó, ó, ó 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 Ó, 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 ó O bicho ficou andando, ó, rapaz Pera que a gente Ó, caralho Que que você tá fazendo, rapaz O retardado Tira essa porra da mão, mano Ai, véi Tô querendo defender Usar o escudo com a besta na mão, cara É, falar com você É muita onda TKT o item que tava aqui já Pô, esse vídeo vai acabar Ficando grande, hein Eita, é Lost Giant A gente não sabe O que que espera por ele A alma do soldado Sem nome Tem essa alma aqui, né Então valeu a pena Vim aqui Né Meio que nada Pô, deixa eu colocar Um negócio na roupa Eu sou totalmente Pô, tô tirando, né, velho Tô com 59% de peso Aqui, cara Aí, ó Dá pra colocar mais ainda, pô Eu tô preocupado Com a armadura Mais armadura mesmo Que é bom Não tô pô, não, né Isso que é engraçado No peão Parei que tô falando com você, velho Eu já peguei o item Que tava ali, seu sonso Sonso Caralho, velho Tá Tô pegando os itens Sem ver que eu tô pegando os itens Tá bom, hein Eita, porra Tô achando que esse vídeo Eu vou ter que colocar em HD Pra vocês, viu, gente Na moral Vai ficar muito grande, cara Toma porrada aí, ó Aqui eu vou pegar uma joia da vida só O escudo não me interessa Olha lá, não falei? O escudo não me interessa Não é do meu interesse Cinco mil souls Coisa boa Flecha de fogo Tem um cara aqui Que a gente já foi aproveitar E matar ele Que aí depois que mata ele Ele já fica morto Vou dar um tirinho de flecha nele Só pra ele ficar cabresto com nós Agora a gente já vai voltar pra Majuli Ou se não faça Eu não sei Deixa eu se eu faça a luta do boss Na próxima, cara Vamos ver E aí, doidão Errou Caraca Fé da puta É, meu irmão Você vai ver Não, velho Não dá vontade nem de matar ele agora Vou matar ele depois Quando eu Dá vontade de matar ele depois Quando eu upar a espada Que agora o bagulho vai ficar ligeiro Deixa eu ver como é que tá minhas pedras aqui Tem que ter as pedras O caminho da alegria As pedras, velho As pedras do jogo aqui Tá, seus porra Pelo amor de Deus Não falam negócio de droga não Porque Deus me livre, cara Eu tenho ódio Esse bagulho de De droga, mano Beleza, então Vamos lá Vamos lá pra Majula Que agora é hora da transformação Sayajin Estourar nossa souls Vamos fazer o bagulho todo Cara, porque é muita coisa, cara Aqui é muita coisa, mano Muita coisa, velho Que eu vou ter que fazer Esse vídeo vai ficar Enorme, cara Enorme, enorme Enorme mesmo Não vou conseguir upar esse vídeo Hoje pra vocês Cara, acho que eu vou deixar Pra próxima parte mesmo, galera Vai ser muita coisa Mas vai ser divertido pra caralho A próxima parte aí A gente vai botar o terror Nessa bagaça aqui, mano Por enquanto foi só catando o item mesmo Vocês estão vendo que nós estamos dando Aquele rolezinho Tamo com os negócios aqui A gente tá com dois fragmentos De frasco de Istos A gente já tá com a chave Pra upar a arma ali no cara A gente já vai entrar na mansão O bagulho vai ficar louco Beleza, então Segura as ondas aí Que vai valer a pena Beleza, tá legal Eu tô divertindo pra caramba Fazendo essa série aqui Não vou parar Pode ficar tranquilo Que eu não vou parar Prometi pra vocês Que eu ia deixar o boneco Overpower Antes de matar o Lost Giant Né Ou qualquer outro boss Aí No início do jogo Menos aquele que a gente Sempre joga no buraco Que aquele lá Não estrola mesmo Que é o caçador de dragões É, galera Então é isso aí Então, galera Espero que vocês estejam gostando Muito obrigado Dá aquela forcinha Com o like aí Divulga o vídeo Beleza Deixa aí no comentário Dicas e tudo O que vocês estão achando O pack Ou uma coisa que eu fiz Que poderia ter ficado melhor ainda É sempre bem-vindo Eu posso não responder Todos os comentários Mas eu leio todos Beleza E quem tiver interesse De se tornar um apoiador Do canal O link Está na descrição Tanto do Apoi-se Como do Patreon Tranquilo? Valeu, galera Muito obrigado E tenha um ótimo dia E até a próxima parte Fui, valeu Até mais Tanto do Apoi-se 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 Tanto do Apoi-se